Bom dia pessoal, hoje eu vou ter bastante orgulho de apresentar para vocês o pão com figo. Esse pão com figo é um pão bem tradicional e só para vocês terem ideia da quantidade de figo que vai, é um figo desidratado, ele vai 40% da massa é figo. Eu fico muito contente também que quem me incentivou muito a fazer esses pães criativos foi a dona Ivelina Zen, a mulher do seu Hilado Zen, era nossa cliente. Eu me lembro que na época ela foi para a Holanda, trouxe um pão holandês para nós, nós desenvolvemos esse pão, fizemos ele, criamos outras receitas. Na época que o seu Hilário ainda fazia a cerveja, ela trouxe um pouquinho de cevada, a gente criou o pão Zen via e eu não me lembro direito, faz muito tempo, mas ela foi um dia para Portugal e trouxe um pão de figo para nós. Eu gostei tanto do pão que a gente reproduziu ele aqui na panificadora, então a gente faz muitos, muitos anos esse pão com figo. E agora a gente passou ele para a fermentação natural. Então aqui deixo o meu agradecimento e toda a minha gratidão à família do seu Hilário e dona Ivelina Zen. Tchau. 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 Tchau.